Vocês tem que conhecer, a minha capital é enorme e muito grande, vocês tem que ir pra conhecer a sua imagem. Olha, não vou autorizar não. Só vou autorizar, peraí, vou pegar outro aqui, esse aqui, esse aqui, esse outro aqui, esse aí tem muito crédito. Sim, minha lancha. Vocês vão ficar ali, já fazendo selfie na minha lancha. Oi, linda, linda, coisa linda. Essa aqui também foi autorizar não. Passa essa aqui, que é o cartão da minha empresa, passa isso aí. Não, essa aqui é da App Vida, não é plança outro. Deixa eu descer, 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 eu pago. Não, não, não vai pagar não, peraí. Não, você vai pagar não, calma, a carro não vai pagar não, não, não. Veja a cerveja aí. Vingou? Ah, passei por um negócio na dificuldade aí, meu carro foi polícia, não tava doendo, pô. Aí a gente só precisa ter investido. Não vai pelo menos ter cerveja, né, Paulo? Pra gente ver a cabeça. Meu Deus sabe que vai devendo muito assim já. Sim, sim, sim. Muito isso, porque é furo. Porque a pessoa, a gente vai pagar no dinheiro, não paga. Não sei, o senhor já quer. Eu tenho um ponto apagado, eu tenho um pico também pra pegar. Tô pelo INSS, minha mãe tá desempregada, pô. Não tenho condições não. Eu tô querendo tomar uma cerveja aqui pra gente ver a cabeça e... O meu amigo aqui não quer vingue. Não sei não, mas já vai devendo já o galeto aqui. A gente tá certo, a professora nota que vem aí, a gente tá certo. Até quando isso? Até mês que vem, mês que vem a gente tá certo. Mês que vem? Mês que vem, não se fala. De novo eu vou aguentar nisso? Não, cozinhar você, mês que vem, não se fala, não se acerta. O que eu posso ajudar a senhora? Eu quero uma cerveja, uma cabeça e um WhatsApp. O que eu posso ajudar a senhora? E pra tirar gosto, uma saída mais tarde. Hã? Sem açúcar, por favor. Vamos? Vamos lá? Acendo o wi-fi, pô. É... Um gobo bem gostoso. Quer dizer, mais alguma coisa? Normalmente só é só. Entendeu? Não, por favor. Opa! Onde é que tem uma fumada que vai botar o caminhadinho? E aí? Não, não, não. Onde é que tem uma fumada que vai botar o caminhadinho? E aí? Não, não. 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 Tá bom, meu. Eu vou falar com o dono Bah aí e vai me trocar. Beleza? Ah, miserável. Você me acha bonita? Sim, acho, acho. Você me acha tão gostosa? Não. Eu tô querendo. Pagar elas pra mim? Eu tô carentes. Chega, chega, chega. Chega, chega, chega. Ó. Diz ali pra aquelas gatinhas ali que aquelas cervejas ali tá tudo pago por conta minha, hein? Fala um favor pra mim. Dá o meu número lá, aquelas gatinhas lá. Tenha moral, tenha moral. Beleza, beleza? Que coisa? Beleza. Esse aqui. Decidiinha. ATCHUAT SHVERNOR Pютa NICOLÓS DÕI nos vários e товários Per compassos É isso aí galera Se você gostou desse vídeo Compartilha aí Curte Se inscreve no nosso canal A gente gravou lá Esse vídeo no Baduleu Lá em Maruap 2 Então galera Fica ligado Que vai ter novos vídeos Uma na cidade agora Vai ter novos quadros Então vai curtindo aí Compartilha com seus amigos Quem tem bar também Quem já pegou freguês Mais ou menos 500 aí Com seus vídeos Beleza Obrigado